Lucas Almeiro passou, Rafa Silva que toque pra Arthur Gomes, Matheus Pereira sobre a Coelho, bateu pro gol! Gol! Gol pro zero! 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 Numa jogada em que Arthur Gomes quase atrapalha Matheus Pereira, os dois demoraram a se decidir quem vai bater pro gol, até que ela sobra pra Matheus Pereira, ele limpa esse lance e mete pro fundo do gol! Gol! Na triangulação do Romero, Rafa Silva, ele manda pra área, na meia lua, praticamente, o Arthur divide com Matheus Pereira, e o Matheus Pereira trouxe pra perna esquerda, e empurra pra rede! O Cruzeiro finalmente abre o placar no Mineirão, pra quem sabe engatar uma segunda vitória no Brasileirão, aos quatro, quatro minutos do segundo tempo! É isso aí, Cruzeiro! É desse jeitinho aí, zero! Matheus Pereira, um a zero, Rafa Nobre! No lançamento que veio do Romero, o Romero acabou encontrando na meia lua, o atacante, o meia, quem chegasse pra finalizar! E aí, Arthur Gomes, por pouco não atrapalhou o camisa 10 do Cruzeiro, ele tentou, na fomeagem clássica de quem tenta realmente o gol! O camisa 10, o líder de assistências do Cruzeiro na temporada, tentou ele resolver, frente a frente com o Marcanjo, A bola que resvalou no camisa 11 do Cruzeiro, acabou matando o goleiro do Vitória, e se ofereceu, sozinha! E o gol contra! Gol do Vitória! Lucas Silva! Que vacilo, Lucas Silva! Ele poderia ter deixado essa bola passar, ele cabeceou! Imagina o que ele queria, mandar sobre o gol! Só que a bola foi na rede, se lamenta o capitão do Cruzeiro, nada pôde fazer o goleiro Anderson! Dois minutos depois do Cruzeiro, enquanto a torcida ainda comemorava, cruzamento da entrada da área, pela direita, do Osvaldo, e o Lucas Silva ainda se abaixou pra cabecear pro fundo do gol! Não deu tempo nem de descrever o gol cruzeirense, o lançamento que partiu do lado direito, o Zeca tentou o cruzamento, no segundo pau, o Lucas Silva parece ter se assustado com a bola, pensou até em sair da jogada, mas abaixando a bola acabou batendo na camisa, na cabeça do camisa 16, o Cruzeiro, ela foi morrendo o ângulo do gol defendido pelo Anderson, o Cruzeiro não pôde nem festejar esse 1x0 com 6 minutos, o Vitória chega ao empate no vacilo do Lucas Silva. É, o Matheus Pereira abriu o caminho pro Cruzeiro, o Lucas Silva foi lá e deixou a situação mais difícil. Cruzeiro pro gol! Gol! Rafa! Rafa Silva! No Cruzeiro! Zero! Zero! Cruzeiro! Na ex-domada do Cruzeiro pela esquerda, cruzamento pra área, foi na medida, bola do Romero, pra Barreal, Barreal, a meia altura, quando a bola foi descaindo, chega batendo de primeira, desviando de primeira, Rafa Silva pro fundo do gol! Olha o Cruzeiro na frente de novo, olha o Cruzeiro na frente de novo, aos 12 minutos do segundo tempo! É isso aí, Cruzeiro! É desse jeitinho aí, Zero! Rafa Silva, 2x1, Rafa Nobre! Na insistência pelo lado esquerdo, Álvaro Barreal brigou pela bola, Romero ajudou na marcação, o Cruzeiro recuperou, e aí no cruzamento, que quase sempre vinha pelo alto, dessa vez veio rasteiro, e aí o camisa 8, com reikite de crueldade, aquele biquinho, pra tirar, pra matar, pra jogar no contrapé do Arcanjo, pra colocar o Cruzeiro na frente de novo no placar, o Cruzeiro de Rafa Silva, com um biquinho certeiro e matador, o show é dele, jogador! Tá de brincadeira no mineral, hein? Rafa Silva, bate continência pro comandante! O camisa 8 é o dono da festa! O Bairro Barreal devolveu de primeira, boa bola pra Arthur, ele afurilou, veio pra área, bateu pro gol! Gol, braço! Gol! Do Cruzeiro! Zero! Zero! Arthur Gomes, camisa 11! Como ele carrega essa bola pela esquerda, ele entrega essa bola pra Barreal, Barreal devolve na medida, e o Arthur, ele poderia carregar pelo corredor, mas não! Faminto de gol, camisa 11! Faz o facão! Afunila! Limpa a defesa! Vem pra área e de pé na direita, ele manda no cantinho direito, baixo de Arcanjo! Aos 29 minutos, 29! É o segundo tempo! Amplia o placar no Minera! É isso aí, Cruzeiro! É desse jeitinho aí! Zero! Três! Três a um, Rafa Nobre! Ele chamou pra tabela! Ele chamou pro 1-2 e recebeu! Como entrou bem no jogo o argentino, Barreal de primeira deixou o camisa 11, na situação de tentar o passe, ou ele mesmo resolveu, Matheus Pereira deu opção, passou, mas acreditou, camisa 11, trouxe pro meio, uma jogada característica, e aí o chute rasteiro, queimando a grama, mais um, longe do alcance de Arcanjo, a batida seca, olha o Cruzeiro, Léo! Com Matheus Pereira pra invadir a área, Matheus Pereira, já sai ângulo, Arcanjo faz a defesa, complete no Abre! A batida seca, longe do alcance do Arcanjo, ela morreu no canto direito, pra fazer o terceiro do Cruzeiro, o show é dele, jogador! Tá de brincadeira no Mineirão, é Arthur? Ô Arthur! Tio Francisco tá feliz, hein Arthur? Arthur Gomes é o dono da festa! Já temos 51, já temos 51, a pita, Fábio Augusto terminou! O Cruzeiro vence a segunda, no Campeonato Brasileiro, três para o Cruzeiro, um para a vitória! Fim de papo aqui no Mineirão!